Graças e paz meus irmãos, hoje é sábado 23 de março de 2019, gostaria de deixar a mensagem com vocês em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquio a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo espreendedor da sua vinda. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes em Tessalônica, segunda carta, na segunda Tessalonicense, ele fala aqui do mistério da injustiça, o mistério da injustiça opera. O anticristo, ele é um mistério, a sua plataforma está pronta, mas o anticristo em si, ele é um mistério, e ele não vai revelar ao mundo com a igreja presente. Então tem muita conjectura, muita gente dizendo que o anticristo vai se manifestar agora, antes das eleições de Israel, irmãos, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Deus, ele não é Deus de confusão, o arrebatamento da igreja, ele acontece no capítulo 4 do Apocalipse, e o anticristo, ele aparece no capítulo 6 do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Então, não tem essa do anticristo manifestar primeiro do que o arrebatamento. O anticristo, ele se manifesta após arrebatamento e antes da segunda vinda em Jerusalém, porque a segunda vinda era somente no final da grande tribulação. As pessoas estão confundindo aí arrebatamento, que é arpaso no grego, com parosia, que é a segunda vinda na cidade de Jerusalém. A plataforma está pronta, mas o próprio anticristo só se manifesta após o arrebatamento da igreja. Então eu estou vendo muito barulho, muita conjectura. O anticristo, ele não aparece com a igreja na terra. Ele só vai dar as caras após o arrebatamento da igreja. Deus não é Deus de confusão. O primeiro selo do Apocalipse, que é o cavaleiro do cavalo branco, o primeiro selo do capítulo 6, ele só é aberto no céu na presença da igreja arrebatada. Ou seja, os 24 anciões, ele representa a igreja arrebatada. Então não existe isso de selo ter sido aberto com a igreja na terra. Muita gente aí já abriu selo, já tocou trombeta, já despejou taça. Vamos parar de fazer confusão com o livro do Apocalipse. Vamos ter mais humildade. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus interpretar as escrituras. Então já o mistério da injustiça opera, Paulo está dizendo aqui, já opera. A plataforma, o Espírito do anticristo, esse Espírito de rebelião, esse Espírito de apostasia, esse Espírito de desobediência, de contenda, de fuxico, de brigaiada no meio do povo de Deus, esse Espírito já opera. Esse é o Espírito do anticristo. Mas o próprio anticristo só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. É o que Paulo está dizendo. Aqui está claro. O anticristo é um mistério, da mesma forma que o arrebatamento é um mistério. Então qualquer conjectura de quem possa ser o anticristo é uma conjectura. Se quer saber quem é o anticristo, tem que ficar na grande tribulação. Se você realmente quer saber quem é ele, fique na grande tribulação, que aí você vai saber quem é ele. Mas qualquer um que se apresentar como candidato a anticristo antes do arrebatamento é apenas conjectura. Ninguém tem certeza quem é o anticristo. Então já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Esse um é o Espírito Santo no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Esse um é o corpo de Cristo. É a igreja. Então quem retém a ascensão do anticristo é a igreja. É o freio. Quem freia? A igreja é o sal. Ela tempere esse mundo. A igreja é a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver na terra, não tem como o anticristo se manifestar. Não tem como. A igreja atrapalha a manifestação do anticristo. No momento que a igreja for arrebatada aqui, até que do meio seja tirada. A igreja será tirada do meio desse mundo, o corpo de Cristo. Aí sim, vai manifestar o anticristo no versículo 8. Então está muito claro, meus irmãos. O versículo 7, segundo Tessalonicenses 2, 7, é arpaus, até que do meio seja tirado. Somente há um que agora o retém. Até que do meio seja tirado. A igreja será tirada no arpaus, sequestrada desse mundo, tirada do meio desse mundo. Isso aqui é arpaus. Agora o versículo 8. E então será revelado, o anticristo é revelado após o arrebatamento. As pessoas têm que parar de termosia. E então, preste atenção no termo, e então será revelado o iníquio. O iníquio será revelado após o arrebatamento da igreja. Ele não vai se revelar com a igreja na terra. E então será revelado o iníquio. Aqui é o cavaleiro do cavalo branco. É o anticristo. A quem o Senhor desfará pelo assopo da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí está falando da segunda vinda em Jerusalém. Aqui já é a parousia. Segundo a Tessalonicenses 2, 7, 8, está muito fácil de entender. O versículo 7 é arrebatamento, arpazo, que acontece no início dos sete anos. Versículo 8 é parousia, segunda vinda em Jerusalém, que acontece no final dos sete anos. Mas as pessoas insistem com essa estemosia. Vamos, meus irmãos, buscar a orientação do Espírito Santo e entender o texto bíblico. Não precisamos de fazer confusão com esta carta. Esta carta está muito clara. Versículos 6, 7 e 8. O 7 está falando de arpazo. O 8 está falando de parousia. Primeiro virá o arpazo. Esta é a agenda de Deus. Primeiro virá o arrebatamento. Versículo 7. Depois o 8 é revelado o anticristo. Após o arrebatamento é revelado o anticristo. E a última parte do versículo é a segunda vinda em Jerusalém. A segunda parte do versículo 8. Então vamos deixar de confusão. Vamos deixar de confusão. Vamos deixar desse negócio de ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas. Muita ansiedade. Porque o anticristo vai se manifestar agora. Porque vai manifestar a eleição de Israel. Que vai ser ungido o Messias agora. Meus irmãos, a igreja está na terra. E o anticristo só se manifesta após o arrebatamento da igreja. Então vamos deixar de confusão. Vamos ficar com o que a escritura diz. Amém, meus amados irmãos? Vamos esperar. Vamos aguardar com paciência. São 40. Vamos deixar de ansiedade. Deus não se agrada de ansiedade. Vamos aguardar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.